E neste Jornal do Domingo vamos agora até a França. Os franceses começaram a votar agora para as eleições legislativas, que acontecem no dia 12 e dia 19. Começaram a votar hoje antecipadamente. Elisabeth Moreno é a antiga secretária de Estado francesa do governo de Emmanuel Macron e ela está agora na corrida para as eleições legislativas. Muito boa noite, Marco Rocha. É um prazer imenso para mim de terem a oportunidade de partilhar a política de França e mando um grande abraço e cumprimentos para tudo cabo-verdianas e cabo-verdianas. Uma conversa com o Jornal do Domingo para nos explicar esta experiência no governo francês do primeiro-ministro Jean Castex, que foi substituído por Elisabeth Borne. Elisabeth Moreno é uma ativista cabo-verdiana muito conhecida em França, que ajuda na integração das comunidades estrangeiras e que é uma grande defensora da igualdade das mulheres e dos homens. Ficou também conhecida pelo seu trabalho de gestão no mundo empresarial, na chefia de multinacionais como a France Telecom, a Dell Computer, a Lenovo ou a HP. O presidente Emmanuel Macron convidou-a para fazer parte do governo francês. Apesar de não vir do mundo da política, viu neste convite uma forma de contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e que defenda os direitos dos homens e das mulheres, valores que sempre Moreno defendeu. Foi uma surpresa, mas também uma responsabilidade imensa. Porque para mim, quem nasce nesta terra, que nasce na Cabo Verde, na Santiago, que queria num lugar que nunca imaginava, mas um dia antes de ter as oportunidades de representar povos de França, para mim é uma coisa extraordinária. Foi essa a determinação que o presidente Macron viu em Elisabeth Moreno antes de entrar pela porta principal do Palácio Matignon. Destes dois anos no governo francês, Moreno orgulha-se de ter ajudado na integração económica e social das comunidades, além de outras medidas que defendeu, quer no Parlamento, quer na sociedade civil, como a medida que facilita o recrutamento dos estrangeiros para os postos de trabalho. Outra posição importante, defendida pela antiga secretária de Estado e agora candidata do movimento En Marche para o Parlamento francês, representando os franceses de África, é o empoderamento das mulheres. Se não consiga formar, educar e que não crie instituições financeiras para apoio a projetos de mulheres, nada que te apreste. E sobretudo mulheres cabo-verdeanas que são muito poderosas. Cabo Verde tem novo embaixador em França, António Pedro Alves substitui Hércules Cruz. Elisabeth Moreno diz que a cooperação francesa sempre ajudou o Cabo Verde, está disposta no aprofundamento desta cooperação e há parcerias que podem ser exploradas. Desafios econômicos, sociais, geopolíticos, de clima e tudo. E então, me diz que a maneira que já não tem criado esses diferentes laços antes é bom, mas agora com novas dinâmicas do mundo, não tem que achar uma maneira ainda mais perto do trabalho companheiro. Teve a oportunidade de encontrar conosco ministro da comunidade, que vem ali, que nos discute, onde há várias maneiras de poder reenforçar esses laços entre França e Cabo Verde e tem muito pressa de encontrar conosco, novo embaixador, para uma ideia de que maneira que o poder apoia, que seja no nível empresarial, que seja no nível cultural ou social, de maneira que não está a melhorar a vida de cabo-verdenos, mas também de franceses que vivem na Cabo Verde. Mais de 40 mil cabo-verdenos vivem em França. Elisabeth Moreno é uma dessas cabo-verdenas que tem dignificado o nome do nosso país. De 12 a 19 de junho acontecem as eleições legislativas. Os franceses começaram a votar antecipadamente neste sábado. Elisabeth Moreno é a candidata do movimento Amarche, liderado pelo presidente Emmanuel Macron, para representar os franceses da África Ocidental e do Maghreb. Leva como propostas a melhoria da segurança dos franceses, que estão nestas zonas onde o terrorismo faz a notícia em algum destes países, a melhoria dos serviços consulares franceses ou o aprofundamento do diálogo que Moreno representa no Parlamento francês. E como ela diz, Cabo Verde pode contar com a sua representante. E como ela diz, Cabo Verde.